Miau, miau, miau Oi, homensos lindos e maravilhosos do meu almoço do jantar e do café da manhã Como é que vocês vão, meus homensos lindos e maravilhosos? Como é que não vão? Já deixa o like, se inscreve e liga aí o sininho marotástico das notificações E só voltem para mais, meus homensos lindos Charosos, tio plegue aqui na área, na sua forma de camundongo Para me esconder dos gatinhos do Acaneico Bora lá fazer aquela análise marotástica do nosso querido Robin Acaneico Ai, que tá acabando, mano, a temporada tá chegando ao seu final Bora lá, homensos, nessa reta final, deixa o like e só vamos para mais Porque tudo já se inicia pelo começo, todo um xi Bora lá, homensos Porque tudo já começa com as filosofias de boteco do chefe bonzo Sobre... como é que é A paradinha, manos Que dizer coisas do tipo adotar um gatinho pode ser ofensivo Não entendi Pelo visto para os gatos desse mundo Você dizer que cuidar de um gato sem o devido preparo É considerado algo errado Não entendi a paradinha, dinha, dinha, né, manos? E já corta para a gente começar logo essa parada Com o chefe bonzo como qualquer bom cozinheiro Está cuidando da sua melhor amiga na cozinha Uma faca bem amoladinha com a pedra de amolar Ali cuidando da sua linda tramontina Com o máximo de cuidado e vai fazer uma pausa, né, manos? Para dar uma dormidinha Antes do expediante começar Ai, mansos! Que níveis! Alerta de níveis fofurais Porque a nossa querida Tamako A Kirishima A Hanna, manos E até o nosso querido Pudim Senpai Estão dormindo juntinhos E como um verdadeiro bando de felinos Estão dormindo agarradinhos Com a Hanna, manos Com a nossa querida Tamako Utilizando a pata da Kirishima Como traveser Ai, que inveja Pô! Eu queria trocar de lugar com você Só cinco segundos, Tamako-san E, manos O chefe bonzo até percebe Que ela está dormindo Com um óculosinho na cara E vai lá tirar, né Porque pode machucar, né Ou estragar até o óculos E, manos Ela acorda na hora Deixando o chefe Ela numa saia justa Fofural Tão linda, manos Tão, sei lá Errada Romântica Bonita E o chefe bonzo Vai tirar uma sonequinha Né, manos E já começamos Com um pequeno flashback também Mansos Do passado do chefe bonzo Onde mostra Que o tio do ramen Sabia que não poderia cuidar Dos dois gatinhos órfãos E doou eles Pra Dona do pudim Sampaio Que deu nome Aos dois gatinhos Que nem vou considerar A relevância do nome Que a mulher escolheu Afinal Ele fez o certo Né, manos Se você não tem condição De sustentar um bichinho De ser o seu provedor Tá mais do que certo Né, mansos Você Deixar os bichinhos Seguirem seu caminho E o chefe bonzo Manos Não aceitou a vida Embora o pudim Sempai Ter encontrado um lar Com aquela dona E tudo mais O bonzo não E manos Ele literalmente Atravessa A porcaria da janela Não é mostrado Como ele fez Mas ele simplesmente Foge Ele dá No catapimbas Eu vou dar o fora daqui Né Ele dá no catapimbas E vai encontrar o chefe Ele quer por tudo O chefinho dele Manos O cara já escolheu Estar do lado Daquele humano Ir muito embora E manos Ficou muito engraçado Ele lutando Pra ficar com o chefe Em vez De Com a dona E é claro O chefe Não tem como Não existe ser humano Bom Racional Que rejeite Um gatinho Né, manos E ele vai ficar Como Uma espécie De Nada Do chefe Por enquanto Só que aí No caso Mansos Lindos E maravilhosos Ele vai ajudar No Ali o chefe Atrai clientes Porque ele percebe Lá do alto Da barraquinha As intenções Do chefe Em atrair clientes E Ele fala Que tá tendo Todo cuidado Pro cabelo Do gato Não cair no ramen E O gato Surpreendentemente Começa a falar Mostrando Né Que o bonzo Né, mansos Aprendeu A falar É bem Sei lá Engraçado Barra Eu acho Que se meu gato Começasse a falar De verdade Eu iria questionar Um tiquitinho Que fosse A minha sanidade Né E depois Já corta Pra outro dia Nossa querida Tamaco Tcham Tá indo Pro trabalho E ouve O chamado Da mãe Natureza Mano Já chega No acaneco Atrasada Porque ela Foi fazer O resgate De um Bichano Anal Que estava Em dificuldades Né, mansos Afinal Você trabalha Na porra Queria De um Café De gatos Você não Vai negar Socorro A um Bichano De rua Debilitado E o nosso Querido Amiguinho Encontrou No acaneco Um bote Salves Embora ele Seja um Gato Normal Do tipo Quemia Abandonado De rua E não Teve Muito Que o pessoal Do acaneco Pusesse Fazer E vemos Que os gatos Do acaneco Tem até mesmo Um procedimento Sanitário E de Segurança Para resguardar Os próprios Funcionários De pulgas E acros Eles deixaram O pequeno Em Como é que se Fala Eles deixaram O pequeno Em isolamento Para Fazer ali O período De quarentena Para Como é que Fala Mansos Garantir Que o bichinho Não iria Infectar Os Os próprios Atendentes Do acaneco É um cuidado Bem legal A Rana Até fica Explica as coisas Para Tamaco Que fica um pouco Sentida De ter Trazer Essa Provável Bio Ameaça Para o acaneco Mas eles falam Ela já Deu certo É claro Que o nosso Putin Senpai Vai acionar Ongues Para dar um lar Um rumo Para a vida Do pequeno Gatinho E com isso E com isso Vemos que a bondade Do acaneco É aquela bondade Sábia E a Nossa querida Tamaco Vai cuidar Da limpeza Lá de dentro Quanto a Rana Vai ir lá Atender os clientes E tudo E tudo Mais Mansos Maravilhosos E vemos que até o chefe E o Sasaki Senpai Tavam lá Preocupados Afinal de contas Né Mansos Eles tavam preocupados O Sebu E o Chefe Tavam preocupados Com o pequeno Gatinho Novo E o Sasaki Explica Né Mansos Que isso era uma questão Sanitária Afinal Eles não podem Correr o risco De pegar Ácaros E pulgas Né Mansos Afinal Isso pode ser Até mesmo Fatal Para o gatinho Inclusive Até dar banho Um gato muito fraco Pode matá-lo Não sei Se é uma informação Verídica Me digam Nos comentários E com isso O pequeno gatinho Mansos Tá Muito rígido Com relação Aos humanos E com isso Né Mansos Começa um dia De trabalho Convencional No acaneco O gatinho Já meio que Se conformou Com as coisas Tá lá de canto Né Mansos Afinal A cela Deu uma amansada Nele E a advogada Do acaneco Chega Para Mostrar uns papéis Porque o Sasaki Precisava assinar Inclusive Mansos O gatinho Preto Fiquei impressionado Ela não Ter vindo Disfarçada Dessa vez Né Manos E com isso A Tamaco Vai tentar Abrir a jaulinha Para dar um Cuidado Para o gatinho E ele Pimba no catapimbas No riplã Na chulipa No pimba Nas gorduchinhas O cara Simplesmente Deu no catapimbas Para tentar Fugir do acaneco A toda Velocidade Encontrando Inclusive A Kirishima No caminho Que já se derrete Pela fofura Do pequetuxo É claro Né Mansos Um gato Normal Encontra um Tigre Foi meio Incoerente Ele não Ter gelado Na hora E ele E o Nosso Que o gatinho Preto até tenta Encurralar Mas ele Manobra E dá no catapimbas Desespera Como se dissesse Socorro Me ajuda Me arme No peito Justo da advogada Que é maluca Por gatos E já se chocam Porque de repente O gato e ela Interrompem Todo o chocamento Para ficarem bem Até o chefe Se espanta com isso E para a surpresa De ninguém Ela vai querer Adotar o gatinho Já toda Implorando E tudo mais O chefe Até fica meio assim Porque Eles são meio Eles ainda estão Meio ressentidos Com essa advogada Porque afinal de contas Até o A Rana fala Que agora Que ele vai ter Que aprender A falar Porque ela É meio sufocante Com o cuidado De gatos Né Mansos E Corta Para outro dia Com a Rana Terminando De fazer Aquela limpeza Barota Com o aspirador Mansos lindos E mansos Maravilhosos E percebemos Que o nosso Querido gatinho Preto Que o pequeno Sabu Tem medo Do aspirador Ele fica Todo gelado Aquele Chime Atamacular Meio que Rindo Da coitado Coitado E vemos Manos Que aquele Chime Está tendo Um pequeno Problema Com a produção Do seu Landário Macarrão Especial Feito Com patas De tigre Que se Tornou Um carro Chefe Do acaneco Pelo fato De não Conseguir Acertar O tamanho Do macarrão Porque Não sei Se isso É verdade Né Mansos O macarrão Precisa De uniformidade Para poder Ser gostoso Para ser Apresentável E um prato Especial Até fala Agradece Que tudo Foi por causa Da tua Maco Por causa Dela Ajudar Com a Maca A Kirishima Pode se Dedicar A melhorar O seu Macarrão Por causa Do pôster Até mesmo Ligou Para vários Chefes Para tentar Pegar técnicas De se fazer Macarrão Mas É claro Que ninguém Aceitava Por causa De ela Ser um Tigre Até achavam Que era um Trote Eu também Né Mansos Se uma Pessoa Liga Dizendo Que é Um Tigre Né Mansos É Meio Bizarro Meio Só Acho Né E com Isso Né Mansos Ela Tá Meio Frustrada Porque O macarrão Tá Saindo De um Jeito Meio Bisonho Não É culpa Dela E tudo Mais Ela Até Fala Mansos Que o Nosso Querido Sabu Melhorou O seu Paladar Por Macarrão Porque Ele Vivia Num Distrito Alimentar E Roubava Comida De Humanos Até Melhor Falando Que Isso Provavelmente Não É Uma Excelente Ideia Afinal De Conta As Comidas De Humanos Pode Ser Letal Para H Ela Tá Muito Frustrada Por Causa Do Macarrão Muito Tristinho O pessoal Vai Lá Consolá Como O Chefe Fala Eu Não Achei Ruim O Macarrão Que Ela Fez Mas Tipo Assim É Que O tamanho Não Era Consistente Afinal De Contas Boa Parte De Um Ramen Ou De Uma Refeição Desse Tipo Tá Na Apresentação Na Qualidade Montagem Do Prato Até A Hannah Dá Uma De Diabinho Pra Que Ela Deixar A Máquina Cortar O Macarrão Mas Ela Não Quer Porque Ela Quer Honrar A Proposta De Ser Um Macarrão Feito Por Patas De Tigre E Tudo Mais E Com Isso Vemos Que O Olhar Meticuloso Do Chef Bunzo Ao Pegar A Peixeira Da Kirishima Descobre Que Ela Não Amolava A Faca Há Um Bom Tempo A Faca De Cortar Macarrão E Até Ela Fala Que Não Teve Tempo É Aquele Cozinheiro Mais Descuidado Que Descuida Com As Ferramentas E Ele Vai Dar Uma Amoladinha Na Facosa Da Kirishima Que Fica Muito Boa De Corte Ela Consegue Acertar O Tamanho Do Macarrão Foi Muito Legal Vemos O Chef Bunzo Ensinando Ela Como Se Usa A Pedra De Amolar E Tudo Mais Vemos Que A Kirishima Vai Poder Seguir Fazendo Seu Ramen E Vamos As Histórias Do Chef Bunzo Onde Vamos Ver Mais Seu Passado Quando Ele Reencontra Com Tava Ele Tava Bem Melhor Em que Agora Ele Seria O Novo Auxiliar Do Chefe E Tudo Mais Vemos Que Ele Já Se Estabeleceu Como Ajudante Do Antigo Dono Vemos Também O Passado De Como Cebu Acabou Fazendo A Caneco Ter Que Comprar Uma Uma Lixeira Mais Reforçada Com Relação Ao Seu Lixo Porque É Onde O Cebu Conseguiu A Comida E Até Vemos Manos Que Estão Preocupados Com Gatinho Novo E Tudo Mais Né Manos Porque Agora Ele Está Na Mão Da Advogada Que Está Transformando Ele Uma Celebridade Internet Aqui Mostra Como Foi Sua Reação Mega Fofa A Existência Do Carrinho E Tudo Mais A Existência Do Pequeno Gatinho Dentro Do Caneco E Tudo Mais Né Mansos Lindos E Maravilhosos A Coisa Foi Embrasando Né Manos Vemos Vemos Para Finalizar O Chef Bunzo Ensinando Akirishima Como Se Usa Uma Pedra De Amolar Né Manos Isso É Muito Essencial Para Qualquer Um Que Esteja Se Preparando Né Manos Para Querer Ser Um Bom Cozinheiro E É Isso Manos Esse Vídeo Já Ficou Mais Longo Do Que Deveria Deixa O Like Se Inscreve Liga O Sininho Morotóstico Das Notificações E Me Deixem Um Queijinho Para Mim Nos Comentários Nossos Líder 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 Líder